E a história de hoje é Coelhinho Zezé em Cadê Todo Mundo? Professora Jane Prado Este é o Coelhinho Zezé. Ele mora numa toca perto de uma escola. Zezé gostava de observar tudo o que acontecia na escola. A alegria da criançada o contagiava. De vez em quando, ele espiava até a explicação da professora. Coelho esperto, gosta de aprender. Os dias passam e Zezé não vê ninguém. Ele está com saudades e está preocupado também. Cadê Todo Mundo? Perguntou o Coelhinho com o coração apertado. O gato Dedé apareceu. Zezé perguntou. Gato Dedé, cadê as pessoas? Você viu alguém? O gato respondeu. Não, eu não vi e nem ruídos ouvi. Zezé se despediu e seguiu adiante. O rato Noé apareceu e Zezé perguntou. Rato Noé, cadê as pessoas? Você viu ou ouviu alguém? O rato respondeu. Não, eu não vi e nem cheiro senti. Zezé se despediu com tristeza e seguiu adiante. O cachorro Lele apareceu. Zezé perguntou. Cachorro Lele, cadê as pessoas? Você viu ou ouviu ou sentiu cheiro de alguém? O cachorro respondeu. Não, eu não vi, não ouvi, não senti cheiro, nem gosto senti. Aliás, faz tempo que eu não encontro alguém para dar umas boas lambidas. Zezé se despediu e chorando seguiu adiante. Uma coruja passou por ali e viu Zezé chorando. Quando soube o motivo da sua tristeza, a coruja abriu as asas, abraçou o coelho e o levou para a janela de uma casa. Ela explicou que as famílias estão temporariamente em suas casas, protegendo-se de um vírus que poderia deixá-las doentes. O coelho olhou na janela daquela casa e seus sentidos despertaram. Ele ouviu o som das gargalhadas, sentiu o cheiro e imaginou o sabor do bolo saindo do forno. Percebeu o afeto no toque de carinho entre pais e filhos. Seus olhos viram uma família feliz. A coruja disse, o vírus vai passar e o amor entre eles vai ficar. Zezé ficou tranquilo ao saber que os humanos estão se cuidando e eles vão esperar esse vírus passar. Enquanto não passa, Zezé vai brincar com seus amigos Dedé, Noé e Lelê. Ah, tem uma nova amiga também. Ei, coruja, qual é seu nome? Perguntou o coelhinho. Pode me chamar de fé, respondeu a coruja. E os dois amigos seguiram adiante. Que a fé também entre em nossa vida, despertando em nós seu verdadeiro sentido. Siga adiante com essa amiga. Através da janela da alma, ela vai te mostrar um mundo melhor. Acredite, tudo vai ficar bem.